Negale, he sent me the magic B-b-boga, what are you doing? Dizendo que amo Ela me engana dizendo que amo Yeah Ela me engana dizendo que Faz mente pra mim Ela me engana dizendo que amo Faz mente pra mim Ela me engana dizendo que amo Dizendo que amo Ela me engana dizendo que Vai, faz mente pra mim Garota, como você tem coragem De mentir olhando no meu olho Eu contar dos seus erros Não foi um, não foi dois Errou de novo Maldita inimiga da verdade Na sua mente eu só vejo maldade Fudeu comigo onde foi embora hoje E mentiu que voltava mais tarde E agora como eu fico Se eu dispensei todas as garotas Pensando que você ia fechar comigo Que eu recusei todos os convites Mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu Responde pra mim como que eu fico Responde pra mim como que Eu fui tão inocente Fui tão inocente em cair no seu Inconsequente Instinto eloquente Esse daí sou eu Como eu posso acreditar em você Se isso era uma mentira Como eu posso acreditar em nós dois Se é só decepção Eu já te dei tanta chance Mas você sempre vacila O foda é que ela é muito gostosa e faz um sexo bom A intenção era não ter compromisso Me fala porque tu tá fazendo isso Me fala porque nós deixou chegar nisso Vou me controlar pra não perder o juiz Mas até quando você vai fingir? Até quando você vai negar? Até quando eu vou me despedir? Até quando eu vou te esperar? Eu fui tão inocente em cair no seu Instinto eloquente Esse daí sou eu Fumaça na mente O dia amanheceu Distância entre a gente O que aconteceu? Me fala porque tu tá fazendo isso Ela me engana dizendo que Faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Amo Faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Amo Dizendo que Ela me engana dizendo que Vai Faz mente pra mim Como eu posso acreditar em você se isso é uma mentira? Como eu posso acreditar em nós dois se é só de serviço? Já te dei tanta chance mas você sempre vacila O foda é que ela é muito gostosa e faz um sexo bom O foda é que ela é muito mais gostosa e faz um fluxo bom Legenda por Sônia Ruberti